Olá, amigas! Olá, amigos! Meu nome é Chico Sá, sou jornalista e escritor. Oi, Batalha! Prazer estar aqui contigo mais uma vez. E olha, hoje minha missão é não fazer pergunta, não sair falando muita coisa. É simplesmente agradecer ao Guilherme Tauil, esse cara que organizou essa antologia importantíssima, chamada Vento Vadio, as Crônicas de Antônio Maria. Por que esse livro é importante? Olha, o Antônio Maria era, assim, pra caras como eu, como o Veríssimo e alguns outros aí, era e sempre foi tido como o maior cronista brasileiro. Mas a gente falava por aí, ninguém dava muita bola, achava que era apenas aquele Antônio Maria do Samba Canção, ou o Antônio Maria, marido da Danusa Leão, sabe? O boêmio do Rio de Janeiro, o boêmio pernambucano migrado para o Rio de Janeiro. E tudo bem, ele era isso tudo, mas a literatura, os estudiosos, o jornalismo no geral, foi esquecendo que esse rapaz aqui, esse pernambucano, é simplesmente o maior cronista brasileiro. E essa antologia veio para provar definitivamente. Não há mais lírico do que ele, não há quem coloque tanto amor na crônica brasileira como ele, e mais, não há quem tenha o humor refinado desse cronista negro pernambucano brasileiro chamado Antônio Maria. Por isso, o meu agradecimento ao Guilherme, assim, é um profundo agradecimento. Eu, como amante do Antônio Maria, como um louvador permanente do Antônio Maria, como um cara, um cronista influenciado em tudo que eu escrevo pelo Antônio Maria, eu tenho que agradecer por essa fortuna, esse tesouro que está aqui. Então, jovens cronistas, quem não conhece ainda, quem não leu, corram! Vento vadio, Antônio Maria!